Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Thiago Leal Neara aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês os novos moradores os novos integrantes aqui da nossa família dos bichos como vocês podem ver aqui, está tudo bem verdinho choveu essa noite, então está tudo bem verdinho a chuva ajuda muito aí, que além de me poupar o trabalho de precisar molhar das plantas de manhã cedo porque aqui o terreno é arenoso, então quando o sol bate esquenta muito, me ajuda, as plantas gostam muito mais da água da chuva do que a água comum é incrível que quando a gente pode molhar o dia todo com a água da torneira, com a água normal encanada que as plantas não ficam tão verdinhas quanto uma noite de chuva é uma coisa, a natureza, a natureza é uma coisa incrível então vamos caminhando aqui para o galinheiro que eu vou mostrar para vocês os novos integrantes aqui da família aqui vocês já conhecem, essa aqui é a memé a ovelhinha, patos, galinhas, galo, tem uma galinholazinha ali aqui pessoal, nesse pedaço aqui, falta eu fazer uma cobertura, está tudo cercadinho de tela mas falta eu fazer uma cobertura e agora vou mostrar para vocês os novos integrantes da família dos animais vocês querem ver agora, querem ver depois espera mais um pouquinho deixa eu mostrar para vocês aqui também outra coisa bacana pessoal olha só pessoal, que coisa mais linda a quantidade de tomate que está dando aqui no meu terreno já tem tomate maduro lá e tomatinho também plantei isso daqui sem muita pretensão achei que não ia dar muito certo mas graças a Deus vingaram e está tudo muito bonito já colhi tomate aqui já dei tomate para alguns vizinhos está vendo aí olha a coisa mais linda olha o tamanho de tomate tudo sem veneno, sem agrotóxico tudo natural extremamente natural e é bom demais né pessoal a gente poder colher olha como está de quiabo olha como está de quiabo hoje inclusive é dia de colher quiabo senão vai acabar endurecendo olha muito quiabo também e é a maravilha de poder plantar no nosso terreno é isso aí né colher o que a gente plantou com as próprias mãos o pézinho de chuchu que eu plantei tem que fazer uma hastezinha para ele levantar também o chuchu gosta de ficar pendurado né minhas couves essas couves aqui além de usar para a minha alimentação da minha família eu dou para alguns amigos também e a gente também usa para a alimentação dos bichos né então é isso aí e agora pessoal vamos lá para o prometido né que é vou só ajeitar a câmera aqui e agora pessoal vamos lá para o prometido né que é mostrar os novos moradores aqui os novos integrantes da família dos animais se você já imagina o que é aí já deixa aí no comentário você também que já não você que não é inscrito já se inscreva aí no meu canal e aqui pessoal estão aí os novos integrantes da família se eu acertar lá para vocês verem aí ó um casal de peru e um casal de pavão comprei esses animais o peru está desde semana passada tem um bom tempo aí que eu não faço vídeo e o pavão comprei essa semana era um sonho meu de infância ter um casal de pavão e conseguir realizar esse é o pavão azul né animal lindo é preparei esse viveiro aqui para eles o viveiro grande tem aproximadamente 3 metros e meio por 3 metros a princípio o peru estava em outra área mas eu decidi botar junto aqui com um pouco de medo achando que eles iam brigar mas graças a Deus não brigaram aí fiz um jardinzinho aqui na frente depois para ajudar a proteger também do sol e dar um aspecto mais agradável para eles e está aí ó meus animais coisa mais linda do mundo pavão é lindo eu não tive oportunidade ainda de ver ele abrindo a cauda né mas eu acredito que ele está se adaptando ainda e logo logo ele vai fazer essa dança do acasalamento aí para a gente estar assistindo é isso aí pessoal eu depois eu vou fazer um vídeo com com mais detalhes dos pavões para vocês e dos perus também eu não tenho nenhuma experiência na criação de pavão e de peru mas estou pesquisando bastante aí estou com um certo receio que eu já vi que o pavão ele tem uma ele é muito propício a pegar vermes né e é uma das causas que causa mais morte nos pavões então essa semana agora que vai entrar eu já vou comprar um remédio de vermes para fazer a vermefugação deles para evitar aí qualquer contratempo então é isso aí pessoal aqui está os animais coisa mais linda do mundo você que não é inscrito já se inscreva no meu canal deixa a sua opinião aí para estar acompanhando mais vídeo se inscreva aí grande abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.